Olha o que me trouxe, olha o que me trouxe, olha o que me trouxe E aí Merson, Thiago está sentindo até, chegou perto aqui do Mário Jorge O Mário Jorge perguntou se está tudo bem com ele, ele vai tentar continuar aqui a partida Aqui o Mengão buscando mais um pé O Mário Jorge perguntou se está tudo bem com ele, ele vai tentar continuar aqui o Mário Jorge O Mário Jorge perguntou se está tudo bem com ele, ele vai tentar continuar aqui o Mário Jorge O Mário Jorge perguntou se está tudo bem com ele, ele vai tentar continuar aqui o Mário Jorge Mais dois gols, olha aí O Flamengo, bola na área, tentou a batida Vitor Hugo Cruzamento Percebe, cortou E o gol Gol O Flamengo se anima, Matheus França vem para o cruzamento, o toque, gol O Flamengo vira no jogo com menos de dois minutos, Vitor Hugo E aí Tem lançamento do Vitor Hugo, precunes, ele posa 首先 Fim Staffordia, tem o Gabriel Brando, o tomateu de 100 Manho naиц Techon, o vintero da batida De novo ele vibra sofrido assim, macreço, viva Vitor Hugo, ganhou O lindo giro, lindo lance. O levantamento. O Neco acelera, tá viva, bora batida, Alassar, vão correr, pôr. Olha isso que se me solta, mano. Pede essa pausa. Não é nem chapéu, nunca foi passando. Olha isso que se me solta, mano. Fui sobrando muito defensivamente também. Enquanto isso, os garotos vão dando um show. Só que mais atores, vem com o Flamengo. Todos fechados agora, precisa jogar em Globo. W queijo?" O Flamengolei de esquerda lá pra dentro da área... ... e todo mundo que tá qualcosa... will DANE 28 Para começar a sua história no profissional. 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 E aí 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 E aí